Hoje nós vamos falar de dois temas do mundo político e jurídico. O primeiro tema, claro, que hoje é o dia 10 de maio, e no dia 10 de maio, às 14 horas, ou às 10 horas, vai ter a oitiva do ex-presidente Lula, que ficará frente a frente com o juiz Sérgio Mouro. Além disso, tem os depoimentos do Renato Duque, que tem a conta no exterior, que está devolvendo dinheiro para a Lava Jato. Ele, que era o braço do PT, indicado pelo ex-ministro Zé Diceu, e que teve reuniões com o ex-presidente Lula. Essas provas testemunhais, quando são acompanhadas do demonstrativo do financeiro, que realmente teve dinheiro lá fora, dos dois marqueteiros, Enfim, vai ter o depoimento hoje em Curitiba, eu não acredito em prisão logo após o depoimento, eu acho que depois do depoimento, vão ter as alegações finais dos advogados, etc e tal, e depois que pode sair a sentença do juiz Sérgio Mouro. O Lula falou, a vida inteira, eu estou esperando por este momento com o juiz Sérgio Mouro, e eu quero ficar logo frente a frente com ele. E o que fizeram os advogados do Lula, segunda-feira, terça-feira, e ainda estão fazendo hoje? Tentando adiar o depoimento. Eles querem adiar o depoimento. E o advogado escreve em nome do cliente. Mais o depoimento. Esse adiamento já foi negado pelo próprio juiz Sérgio Mouro, e já foi negado pelo TRF4. Os advogados do Lula já entraram no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, para ver se conseguem adiar o depoimento do ex-presidente Lula. Então, hoje é um dia muito importante para o Brasil. Vamos esperar o noticiário à noite, para a gente saber realmente o que é que aconteceu. Porque a audiência não é transmitida ao vivo, mas à noite, isso é liberado para as emissoras de televisão. O outro assunto também fala sobre política e sobre justiça. e com relação a Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. A juíza Selma Ruda realmente usa de dois pesos e duas medidas. Ela ontem finalmente decidiu nos autos. Negou o pedido do Ministério Público Estadual, negou o pedido do GAECO, para que o empresário Alain Malouf voltasse para a prisão. Ela determinou que a prisão continue sendo uma prisão domiciliar. Como, aliás, já havia determinado antes a família do próprio investigado. A família do Alain Malouf garantiu que ele não passaria o Natal na prisão. E não passou. E a juíza, agora, na sua fundamentação, ela escreve que não há motivos para mudar a decisão da juíza substituta. O que demonstra uma enorme sintonia entre a licença da doutora Selma e a entrada nos autos da juíza substituta com a missão de liberar o Alain Malouf para passar o Natal em casa. Senhoras e senhores, estamos diante de um caso de dois pesos e duas medidas. E por que é que a Alain Malouf teria esse tratamento? Porque citou pessoas com foro por prerrogativo de função? Tanto no Tribunal de Justiça, como no Superior Tribunal de Justiça? Porque citou, inclusive, através de uma petição do senhor advogado, o Ender Rolim, que queria que o caso dele fosse transferido para o STJ, em função de que o caso que envolve ele, envolve também o governador? É por isso? Sinceramente, eu creio que a juíza Selma Arruda, que estava construindo realmente um conceito brilhante, ela que já anunciou a disposição de ser candidata, ela pode ficar conhecida como a juíza que soltou Alain Malouf. Assim será. E assim ficará marcado na política.